Época de campanha eleitoral é bom demais, né? A prefeitura limpando tudo aqui na Lagoa do Pampulho, ó. Que beleza, hein? Como seria bom se isso sempre fosse assim? Vamos junto lá, vamos ver como é que tá esse serviço aqui. Ô gente, aqui ó, fala Cê. O pessoal da prefeitura tá trabalhando ali. Ficou de bola, tem que trabalhar mesmo, né? Agora, essa água aqui é a água melhor do que a do Rio Sena. Sente só. Me falaram que a água da Pampulha hoje tá melhor do que a do Rio Sena, onde vai ter a Olimpíada. Quero ver o prefeito vir aqui e me falar que a água da Lagoa da Pampulha é melhor do que a do Rio Sena. Quero ver o prefeito pular aqui. Vamos ver se vai ter uma competição de natação aqui na Lagoa da Pampulha, né? Porque velejar na Lagoa, toda hora um fala que vai. Prática de esportes náuticos, a pesca amadora. Prática de esportes náuticos. E esse é o estado real. Bom dia, beleza? Bom dia, beleza. Bom dia, beleza. Essa manutenção, gente, é fundamental aqui na Lagoa da Pampulha. Vai ter que ser toda semana. A margem tem que ficar limpinha, organizada. Ótimo. O que me preocupa é que essa cena é a cena da semana antes da eleição. Agora, a água, eu quero ver se eles vão conseguir tapear o Belo Horizonte. Fala sério. No período pré-Copa do Mundo, né? A gente via a Lagoa da Pampulha toda tomada por uma nata verde, né? Isso a gente não observa mais na Lagoa da Pampulha. Isso a gente não observa mais na Lagoa da Pampulha. E aí, prefeito? É politicagem? Politicagem é fazer manutenção na época da eleição? Ou politicagem é um vereador que fiscaliza aqui há muito tempo e que acompanha detalhadamente tudo o que acontece na Lagoa da Pampulha? Essa aqui que é a realidade, galera. Lagoa da Pampulha é nosso patrimônio cultural, tem proteção nível municipal, nível estadual, nível federal e tem reconhecimento da Unesco. Que a prefeitura deixa isso aqui ser é um absurdo. Agora, depois de tanta gente bater, estão se movimentando. Mas quem que vai acreditar que vão manter? Quem vai acreditar que essa água aqui dá pra nadar? Olha as imagens. É isso aí. Vamos seguir de cima, porque a Pampulha não vai ficar jogada na mão desses governantes incompetentes. A gente fica sentado lá na Força Pena, achando que sabe tudo, não chega a lugar nenhum. Fuad não dá.